Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Keditelma. Eu sou a Keditelma trazendo mais um vídeo novo aqui para vocês. Pessoal, e como é muito importante, eu já vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito. Também compartilhe nas redes sociais de vocês. Ah, e deixe o seu like se gostar do vídeo. E também clique no sininho de notificações, porque assim vocês vão estar por dentro de toda a novidade aqui do canal. E pessoal, então agora sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Vem comigo! Bom pessoal, esse vídeo de hoje eu vou estar atendendo a um pedido, ou seja, algumas pessoas vão me perguntar o que uma Keditelma precisa para estar fazendo o Ixá, ou quando que uma Keditelma precisa, ou se todas as Keditelma precisam. Então, eu vou estar falando sobre isso aqui neste vídeo, e se você não quer perder, fique até o final. Quando que uma Keditelma precisa fazer o santo ser confirmada e o porquê? Bom pessoal, primeiro que toda a Ked, ela começa, tudo se inicia, ou na sua infância, ou nos seus primeiros anos de vida, ou até na sua fase adulta, né? A primeira coisa é ela estar conhecendo o Ixá, ou através até também de um jogo de búzio, e aí ali vai estar o Ixá falando através do jogo, ou às vezes num toque, numa festa, o Ixá vem e deixa o seu mensageiro, e aí passa a informação ali para todo mundo, dizendo que aquela pessoa, que aquela é Ked, precisa fazer o Ixá. Geralmente, a Ked só faz o santo quando o Orixá determina. Não é assim, eu quero fazer, eu vou fazer. O correto é quando precisa, e o Orixá é que determina. Geralmente, são por necessidades muito importantes, ou seja, uma Ked geralmente faz o santo por motivo de saúde, ou quando vai ter uma missão longa, quando realmente o Orixá vê a necessidade que aquilo vai estar fazendo uma diferença muito grande na vida da Ked. Então, também existe uma diferença de casa para casa, às vezes de nação para nação. Tem casas que a Ked é confirmada, tem casas que a Ked não é confirmada. E isso vai também do zelador, do Baba Lrixá, da Ia Lrixá, do Orixá ali da casa, o que é determinado. Então, assim, não está certo e nem errado que toda a Ked tem que ser feita, ou toda a Ked não tem que ser feita. Mas, na maioria das vezes, as Ked são confirmadas sim. Quando acontece de ser confirmada, essa confirmação geralmente não tem muita diferença da confirmação de 1 e a O. Ou seja, a Ked ali vai ser recolhida, ela vai passar por toda a sua limpeza, o seu recolhimento, o seu procedimento. Mudam um pouco as Kizila, mudam porque a Ked já nasce com 7 anos, né? Então, ela já nasce uma Iá, uma mãe, né? Podendo utilizar o seu Adjá, podendo desvirar o Orixá, podendo dançar com o Orixá, podendo sentar na sua cadeira. Então, ela tem algumas regalias, podemos dizer assim, de uma certa forma, mas também tem muita responsabilidade. Então, nesse período que a Ked geralmente está recolhida, ela aprende muita coisa que ela vai estar utilizando mais pra frente. Então, na maioria das vezes, é desta forma que acontece com as Ked, ou seja, elas são primeiro suspensas. Se for o caso de ter que ser confirmada num exato momento, ou talvez até ali mesmo, quando acontece dela ser suspensa, ou às vezes pode demorar anos, o Orixá vai vir e deixar o recado. que aquela Ked precisa ser confirmada, que o Orixá necessita de obrigação, tá? E quando isso acontece, aí como eu acabei de falar, a Ked vai passar por todo o procedimento, aonde não muda muito, mas muda algumas coisas, alguns fundamentos, alguns detalhes, tá? Então, na maioria das vezes, é desta forma que acontece. Pessoal, alguns detalhes, algumas informações, que eu acho importante eu colocar aqui. Quando acontece da Ked ser feita, ser confirmada, quem é que dá o Uruncó? Quem é que dá o nome no salão, no barracão? É lógico que é o Orixá do Babalurixá, ou da Yalurixá. São eles que vão estar trazendo ali o Uruncó do Urixá da Ekedi, já que essa não vira. Então, ela vai estar vestida ali com uma roupa, uma roupa de baiana, com a sua faixa, seu adjá, com a sua toalha, mas ela vai estar acordada, ela não vai estar virada. Eu sei que muita gente sabe sobre isso, mas como sempre tem alguém que tem dúvida, ou não sabe, ou sempre é legal estar aprendendo cada vez mais, eu resolvi trazer esta informação também. Outro detalhe é que, assim, às vezes pode acontecer do Uruncó da Ekedi, não pedir feitura, não pedir a confirmação. E está errado? Não, não está errado. Às vezes não houve a necessidade. Houve a necessidade só de ser suspensa, de ser ali apresentada para todos, de receber um cargo, de estar ali no Ilei cuidando do Orixá, da Mãe de Santo, do Pai de Santo e dos demais, tá? Então, ela também vai ser uma Ekedi, tanto quanto outra, com uma força, um axé, tanto quanto outra, quanto aquela que é feita, tá? A única coisa, a diferença é que a Ekedi que é feita, realmente foi porque houve a necessidade, tá? Então, nas duas situações, não está errado. A única coisa é que vai da necessidade da pessoa com o seu Orixá, se precisa ser confirmado ou não, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido, da minha forma, tirar algumas dúvidas de vocês. É simples, é resumido, é da forma da Ekedi Tema, mas eu espero que eu tenha conseguido chegar, passar a informação que isso é mais importante. Pessoal, muito axé para todos vocês. Tchau e até o meu próximo vídeo.